Música Oi gente, tudo bom? Espero que sim, hoje estamos aqui no O, um Obe aqui né? Vocês já viram pelo, pelo, como é que é o nome? Capa de vídeo e também pelo título né? Então, hoje estamos aqui para escapar do, noel feio, o noel buchifudo gente, é, agora que eu fui ver que a gente tinha um troca ali nas mãos, ok né? Então já vai deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhando para todo mundo, ativando o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo Então gente, essa vai ser, a gente está em clima de natal né? Que é em dezembro, e a gente está em dezembro Hoje, o dia que eu estou gravando é dia 9, e eu acho que eu vou passar esse vídeo dia 10 Então, eu vou ficar com essa roupa aqui, até o dia 25, que é até o natal Então, né? Então é isso, então bora escapar Gigante né? Mas, tudo bom A língua dele é bem grande, eu tentei gravar um vídeo aqui, dois né? Mas nenhum deu certo, por causa que o gravador ficou parando Então, eu não estou ficando muito surpreso no mapa, por causa que eu já gravei aqui e não deu certo, entendeu? Então vamos de novo Uau E gente, eu acho que vai ter vinheta nesse vídeo, de natal aí novo Se não tiver, desculpa Nossa, vocês viram que do nada bugou ali, esses troços aqui pra mim? Eu acho que sim né? Ai, bala de goma gente Ah, a gente entrou dentro do Noé, tá? Hum, bolo de morango, bolo de morango, bolo de morango Bolo de morango com calor de chocolate, calor de chocolate É de morango, acho que é né? Mas tudo bom Ok, pega a checkpoint Será que eu vou ter alguma coisa? Não, só tem um meningo lá passando de boas o mapa Pula do laser Nossa, dentro do Noé eu tenho laser, gente Ai, quase que eu morro ali, cara Nossa, tem muita coisa né, olha Não, não, eu não quero gastar Robux Ai, não tenho muito mesmo Só tem 17 Robux Tá, pula 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 Aê Passei Nossa, jurei que tinha alguma coisa aqui Olha gente, que caía, mas não Nossa, tem leite de morango aqui Ok né Ai, cortei caminho Cortei ca... Quase que eu caio E se eu passar esse hobby muito rápido aqui A gente vai pra outro hobby, ok? Nossa Que aí o vídeo vai ser escapando dos hobbies Ai, agora eu não me lembro qual é Mori, mori Eu acho que é o canto de cá, olha gente Pra cá, ó Pra cá Eu acho que é esse Por causa que eu já tentei de fugir E aí, agora é esse E esse Aê Check, check, check Ponto Tem alguma coisa na loja pra me comprar? Uma mola Gente Desculpa pelos barulhos de fundo Me perdoem É que os caminhão E o aspirador Que estão aqui, né É que escolhi o péssimo dia pra gravar Mas é que eu tinha que gravar algum vídeo Pra postar pra vocês É, né É, tinha que gravar algum vídeo pra postar pra vocês, gente É meio difícil, é Pula, 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 pula Ah, não Esse laser De novo Pera aí, gente Pula, vai Será que eu Nossa, mas pra mim tinha coisado Ah E, gente Aqui não aparece a minha animação de robô Tururu Ai, vai Dessa vez vai, dessa vez vai Não vou ir de uma vez, não Vou ficar bem aqui pra ir de uma vez Ai, quase Quase que eu fui de uma vez Mas não deu Não ia dar certo mesmo, né Pula, 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 pula Pula, pula, pula Quase que eu caí ali Quase que eu caí ali Quase que eu caí ali Ai, caí Tururu Nossa, eu voei pro céu Olha pro Pai Noel ali, gente É pra cá ou é pra cá? É pra cá, nossa Ô, caminhão Estéi, Gabriel Sortudo Sabe por quê? Porque só quando eu vou gravar os vídeos Começa a ter barulho Aí Ah, que raiva Ah, essa menina Ai, que fofa Comendo biscoito Comendo biscoito É gulosa É gulosa Nossa, o laser aqui dói os olhos Tá, né Cori, 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 cori Cori que eu não vou, amor É, retire que eu disse Por causa que eu morri É pra cá Ai, é pra cá Então já ia voltar pra trás, né, gente Ok Pera Ai Ai Foi Vamos escapar dos presentes Posso que eu não posso Enfostar neles Pega o checkpoint E agora um labirinto Pra cá É que eu não lembro, né, gente Foi pra cá Não, não é pra cá Ai Eu dei Eu dei Na pare Eu ia falar de novo Na parede, gente Pra cá Ou pra cá Vou pra cá Não tem nada aqui Ai Tem alguma Ah Ok, né Voltei de novo lá à toa Se não Foi pra cá Aí eu choro Aí eu choro Porque aí deve ser dois lugares Assim pra cá Ou não É que eu não me lembro Vamos Aê E vamos Escapar Azul Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Pra mim não morrer Pra mim não morrer Ui Gente, eu ia morrer Gente, eu ia morrer Eu ia morrer Ui Eu quero ir de novo É legal Ah Ficou azul Forte do nada Pula Corre 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 Ui Ui Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Hum Gente Quase que eu morro Vai, vai, vai Pulo Ah Misericórdia O meu pulo Foi Do nada Tá, agora vai, agora vai, agora vai Pula E, gente, eu quase ia me esquecendo A gente bateu 82 inscritos Uhul Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, gente Ó, a gente bateu 82 inscritos Bem na hora que é o Natal, né, gente? Natal, gente Vai chegar o Natal A gente bateu 82 inscritos em Dezembro Ó, no ano do Natal Quase acabando o ano E, gente, eu acho que já faz uns meses Eu acho Uns 9 Vai fazer 9 meses Ó o 10 Ah, eu sei lá, que eu tenho o canal É, galera É 9 ou 8 Ah, 9, é 9, eu acho 9 meses que eu tenho o canal É, não ia ser 9 anos, né, gente? Eu acho que não ia ser 9 anos Eu acho que eu não comecei o canal com 9 anos Comecei sim, eu acho Será? Eu acho que eu comecei o canal com 9 anos Hum Ok Assunto de família Aqui, mano Aqui Ai, eu nem tinha percebido que eu tinha morrido Eu vou cair no mapa, é Ai, gente Escapamos 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 Será que dá pra entrar dentro das casas? Ai, não Que triste Bom Ai, que bonitinho Gente 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 Eu brinco, né? Gente Gente Eu não sabia disso Gente Eu não sabia disso, galera Eu não sabia que tinha como fazer isso Eu vou entrar pra ela chameleza Seu Papai Noel Não, não dá Ok, né? Eu não sabia nem que dava pra fazer isso Peguei o chapéu do homem ali Do amigo Né? Então, gente Espera Deixa eu pegar o checkpoint aqui, né? Depois eu pego o troço ali Eu quero subir de novo na casa Pra terminar o vídeo com vocês Eu nem sabia que dava pra pegar o boné, gente Boné não, né? Chapéu Ai, eu tava escalando Jesus A melhor parte do vídeo é essa Ok Então, gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Um super beijinho Tchau